O que na vida ninguém fez, você fez de menos de vez Gente, dormir é tão bom Tão bom, mas acordar com a massagenzinha de Ara Hein, Ara? Que cuidar dela, gente Gente, eu dormi, gente, eu dormi, gente Tava precisando tanto dormir Tanto dormir que vocês não tão entendendo Graças a Deus Amém, Senhor Hello, hello Estou de cocó aqui porque O cabelo está uma miséria Eu estou, né, melhor, assim, descansada Mas não tá tudo 100% Minha vista, olha a minha vista Olha como eu acordei, como eu acordei hoje Gente, essa cidade é incrível demais, né? Fortaleza, Fortaleza Mas o meu primeiro recado do dia para vocês, senhoras e senhores É que eu estando para São Paulo E dia 21 tem o Vigo Show O lançamento do aplicativo da Vigo Que eu estou falando para vocês aqui direto Se inscrevam lá no app Vão lá na minha continha Lorena Improta Me segue lá E vai lá me ver, mulher Dia 21 eu vou estar lá no lançamento Do aplicativo da Vigo O Vigo Show vai ser incrível Eu, Ludmila, um monte de zinco E aí? Gente, olha com quem eu estou aqui Quase eu não amo, né? Quase, quase nada Quase eu não amo essa mulher Quase nada É, aniversário dela semana que vem Eu não vou poder estar aqui Eu falei, amiga Eu vou ficar mais uninho em Fortaleza Para a gente estar junto, tá? Eu posso Para a gente não ia almoçar De sério Para que almoçar? Para que almoçar? Para que almoçar? Eu dormi demais Se a gente pode tomar uma açaí Apenas Eu, muito linda Falei, amiga Qualquer lugar com você É maravilhosa Foi Ela deu uma dessa daí Falei, vida no carro No treino Qualquer lugar A gente vai filmar Então vamos comigo lá Treinar por favor Eu não sei sentimental Mas Daqui 20 pra lá Deu uma sentimental E funcionou aqui, ó Tá me amando aqui, ó Eu dormi demais, viada Me ajude Precisava, como eu tô radiante hoje Olha a diferença da pessoa Então tá mais magra, gente O nosso dia ontem Foi punk Foi puxado Dia foi puxado Eu nem apareci aqui pra vocês Porque senão Ia puxar pra todo mundo Ia dar sério Mas aí Outro dia, outro dia Hoje é outro dia A gente tá lindo Então se embora Isso Foi Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Vai Quanto já? Vai Oito Nove Dez Dez Nove Oito Sete Seis Quatro Cinco Quatro Três Dois Dez Tô não Tô cansada Nossa, deixa eu ver Quanto treino Tempo foi de treino? Quarenta minutos Tô acabada não, pô Tô Tô não Só o bagado Tô acabado Você conhece a laranja? Tá aqui o bagaço Ô, Lorena Tá do outro lado Ô, mulher Lorena Ô, Lorena Lorena Ei Miséria Olha, Lorena Gente, tô aqui no Reembody Fazendo os cabelos Secando o Rapidex Faz duas belezuras aqui, ó Cheia dos presentes pra mim Cheia das sacolas AP acessórios Obrigada, meninas Vamos ver agora Vamos ver agora Nunca mais apareci de franjinha, né, gente? Tava com saudade dela já Menina, tu tá aqui ainda Eu pensei que você já estivesse indo embora Ó, essa aqui tá bem grande já, né? Eu já cortei ela E já cresceu de novo Agora vou deixar crescer Gente, eu não tô com uma vontade normal De comer chocolate hoje, não Não tô, não Vocês gostaram do meu lookinho, ó Meu colazinho Que vocês estavam perguntando É da Croqui Que eu ganhei Ó, que lindo ele, ó Ó, que maravilhoso E meu lookito Essa calça Bem confortável Que eu tô amando Era a Cadifo Aquela loja que eu fiz a campanha pra vocês Que eu mostro aqui sempre Vou marcar aqui pra vocês irem ver E ver as coisinhas lá E a blusa foi da Avanz E o tente também da Avanz E aí, bye E aí Eita, quando eu caio Tô ouvindo aqui as músicas que vocês pediram pra eu gravar Aí eu vou criando coreografia assim, gente Vocês acham que não é mentira? É verdade, né? É verdade Eu fico no aeroporto, no carro, no avião Na cadeira sentada Eu tô aqui, ó Ele olha pro lado assim E aí, tá eu aqui, ó Sete, oito, um e dois Isso é maluco Mas assim que rola as coreografias Eu tava rompendo a fuleiragem Eu criei dentro do carro Dentro do carro Botei lá o som e falei É assim que vai ser E aí